20 de abril está chegando o Coronel Carlos Cabelho da Polícia Militar de Água Boa. Muitos pais estão com medo de que haja algum tipo de situação fora do normal nas escolas em Água Boa. Mas por enquanto a Polícia Militar está atenta, há dias vem fazendo trabalho nas escolas e não tem nada que destoe daquilo que é bom e comum. Sim, realmente, Inácio, nós estamos acompanhando de perto desde a semana passada e durante toda essa semana com o policiamento presente nas escolas, conversando sempre com diretores, professores, os alunos, os pais também. De forma que essa semana ela transcorreu de forma tranquila, sem nenhum evento crítico ou algum evento diferente nas escolas. E chegamos amanhã no dia 20, onde nós, a Polícia Militar, estamos montando aí uma grande ação, operação, operação nas escolas aqui em Água Boa, de forma que nós teremos aí dois policiais militares fixos nas escolas aqui da área urbana. Sejam elas escolas particulares, escolas municipais ou escolas estaduais. Conseguimos isso, empregando todo o nosso efetivo e também com o apoio aí de outras instituições, especialmente a Prefeitura, né, aportando a atividade delegada. Coronel Jean Carlos, não há nada que se entenda que tenha algo anormal nesse 20 de abril, mas alguns pais têm medo mesmo assim. Isso acaba infundindo uma certa resistência para enviar os filhos na quinta-feira para a escola. Sim, realmente esse dia 20 é propagado aí com fake news nas redes sociais, né, de situações que aconteceram em outros países, situações que são alheias ao Brasil, né, ao Mato Grosso e à Água Boa. Mas de toda forma, né, para acalmar as famílias, acalmar aos pais, estaremos nas escolas levando segurança a todos os alunos e professores. Na verdade, há dias em todo o Mato Grosso, existe o reforço na segurança nas escolas, justamente para impor aquela ordem e aquela tranquilidade no ambiente escolar. Sim, realmente, né, a Polícia Militar vem fazendo esse trabalho. Aqui em Água Boa não é diferente, estamos nas escolas e amanhã estaremos presentes, né, acompanhando todo o dia letivo das nossas crianças. E com certeza vai ser um dia especial pela polícia estar na escola, né, mas também será um dia normal de ensino e aprendizagem. Coronel Jean Carlos, portanto, nesta quinta-feira as aulas serão normais e haverá reforço da Polícia Militar nas escolas em Água Boa. Sim, estaremos em todas as escolas da zona urbana e estaremos fazendo ronda nas escolas da zona rural. Cabo Leopoldo, a importância do PROERD para os pais e para estudantes nas escolas, justamente para tranquilizar, para levar aquela paz e a segurança ao ambiente escolar. Realmente, né, nós sabemos que os pais são fundamentais na vida das crianças, né, e nós, né, que somos pais, é necessário passar essa tranquilidade a eles, né, evitar passar qualquer tipo de tormenta, de ansiedade para eles, para que realmente as crianças e adolescentes tenham a principal preocupação deles, que é de estudar, de brincar, de respeitar o próximo, e nós, pais, temos que filtrar isso aí e encorajá-los, né, a perseverar, né, a descansar em Deus e contar aqui com as forças de segurança pública que nós estamos aqui à disposição para servi-los e protegê-los. Cabo Leopoldo, infelizmente, algumas vezes, o ambiente inseguro parte da família, o que não deveria. É, infelizmente, né, infelizmente, às vezes, muitos filhos ficam sem ali o afeto, sem uma supervisão, e é sempre bom lembrar para nós, pais, né, da importância da supervisão, olhar as mochilas dos seus filhos antes de ir para a escola, estar próximo deles, acompanhar as tarefas de casa, né, ouvir os seus filhos, olhar nos olhos deles, dar uma maior atenção. É sempre bom lembrar isso porque, às vezes, deixamos a correria do dia a dia tomar conta e esquecemos do nosso bem precioso, que são as crianças, os adolescentes, os nossos filhos, né. Uma ferramenta imprescindível que hoje precisa também ficar atento aos olhos dos pais é o que os filhos veem no celular, na internet. Isso, a supervisão é tudo, né, acompanhar o que eles observam no celular, as amizades, conhecer quem são os seus amigos, né, os pais desses amigos dos seus filhos também é importante conhecer para que se forme uma rede, né, uma rede de suporte ali, uma rede de amigos ali, para que consigam ter uma segurança tanto para o seu filho como para o filho do próximo, né.